Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo que eu vos trago hoje é algo que eu nunca fiz aqui no canal, eu nunca fiz... Como eu estava a dizer, eu nunca fiz nada deixando nem no canal, nem na minha vida no geral. Que é basicamente experimentar uma tendência, sabem? Aquelas coisas que aparecem no Instagram e de repente se tornam virais, ou no Instagram, ou no YouTube, seja onde for, e se de repente se tornam virais e se vêm pela internet toda, pronto. Eu hoje trago-vos um vídeo onde eu experimento uma dessas tendências que se tornaram virais, que é nada mais, nada menos do que experimentar aplicar a maquilhagem com um preservativo. Eu acho que isto surgiu mais ou menos no seguimento daquela moda da esponjinha de silicone, ou seja, aproveitamos melhor o produto, porque ao contrário da esponja isto não vai absorver, porque é borracha, supostamente vai espalhar melhor, dar uma maior cobertura ao produto que vocês vão aplicar na vossa cara. Eu não sei, vamos ver se isto realmente resulta ou não. Se vocês ainda não são subscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever, ok pessoal? E não se esqueçam de ativar logo as notificações, porque assim, sempre que eu lanço um vídeo, vocês recebem uma notificação a avisar. Não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais e sem mais demoras, vamos lá começar. Ora bem pessoal, eu já tenho aqui o preservativo. Eu sei que isto não tem o melhor aspecto, não, nunca foi usado. Eu apenas tive que o lavar, porque vocês não vão aplicar nada na cara com o lubrificante, certo? Portanto, eu primeiro estive a passá-lo por água, estive a tirar o lubrificante, depois meti a minha Beauty Blender cá dentro, ok? Por isso, isto já não tem de todo o melhor aspecto do mundo. E agora eu vou dar um nó, tipo aqui na ponta, estão a ver? Assim, ok? Isto vai ficar com ainda melhor aspecto. A minha Beauty Blender está molhada, ok? Eu primeiro passei a por água, depois meti a aqui dentro. E pronto, agora eu vou passar à aplicação da base. E a base que eu vou utilizar é uma que eu estou a experimentar, ok? Portanto, eu não sei se gosto ou não. Eu estou a testar para formar uma opinião, para depois vos poder dizer. Mas é a HD Liquid Coverage da Catrice, ok? Ela tem assim este aspecto. Eu vou, não sei, vou aplicar a base, tipo, com pontinhos na cara, estão a ver? Como estou aqui a fazer neste exato momento. Pronto, e agora vou então pegar e, não sei, eu vou fazer como se estivesse a fazer com a minha Beauty Blender. Dar batidinhas na cara. Oh, minha nossa! Ok, eu ainda não vou dizer nada, porque eu não, tipo, acabei e tenho isto na cara há 2 segundos. Não quero estar já a dizer se gosto ou não. Ok, então, para os poucos segundos que eu estou a experimentar isto, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, com a esponja, vocês, quando estão a aplicar a base, vocês estão a pressionar a base contra a vossa pele, não é? Estão como que a fundir a base com a vossa pele, para que tudo fique uniformizado e fique bonito. A sensação que eu tenho é que isto não funde nada. Isto apenas deixa a base em cima da vossa pele, sem, estão a perceber? Sem a vossa pele agarrar a base, se é que faz sentido, está simplesmente uma coisa, tipo, em cima da vossa pele. Eu não sei explicar. Ai! Ah! Vou tentar empurrar a minha Beauty Blender mais para perto do fim. Estão a ver do preservativo, porque esta ponta não dá jeito nenhum. Ok. Eu não estou a gostar. Eu não estou a gostar disso, pessoal. Já tenho base nas sobrancelhas e base no cabelo. Já tenho base em todo lado. Também não gosto muito do som que isto faz. Eu não sei se vocês conseguem ouvir bem o som. Mas eu não gosto. Como se explicar, a vossa pele não agarra a base. Isto simplesmente fica ali, não sei, é uma camada em cima da pele, mas que a pele não está a absorver, a agarrar o produto, para que fique bem. Estão a perceber? Nota-se que está uma cena, tipo uma camada de qualquer coisa solta, em cima da vossa pele. No nariz, então, eu acho que vocês daí não conseguem ver, mas, a sério, está horrível. Está como que estivesse tudo a escamar, estão a ver, do nariz. Toda a maquilhagem está a sair, está péssimo, pessoal. Está péssimo. Só o tempo que eu estou a espelhar isto na minha cara, já dava tempo de ter aplicado com o Beauty Blender, com um pincel, com as mãos, que tudo é mais rápido do que aplicar com preservativo, a sério. Eu agora vou meter o corrector, que é para, não sei, piorar um bocadinho mais a situação, provavelmente. Eu não sei se riu, não sei se chorar, sinceramente, estou muito indecisa. Curiosamente, com o corrector, parece que isto está a fazer um trabalho, não digo melhor, mas não tão mau como com a base. Não sei, parece que dá mais cobertura ao corrector, estão a perceber. Não sei explicar-me tudo bem. Não é a melhor coisa para espalhar ainda assim, porém, não está a ficar com aquele ar tão mau como estava a ficar a base. A sensação que eu tenho é que está a dar mais cobertura a este produto. Eu estou a conseguir ter mais cobertura a aplicar com o preservativo do que normalmente tem quando estou a aplicar com a Beauty Blender ou com outro produto qualquer. Para ser sincera, mesmo, eu até gosto do acabamento que isto dá ao corrector, a sério. Isto dá-me mais cobertura do que quando eu passo, por exemplo, com a Beauty Blender, a sério. Dá-me mesmo, mesmo, mesmo mais cobertura. Com a base, eu não estava a achar piada nenhuma, mas com o corrector, epá, não é assim tão mau, pessoal. Não é. Ok, então, considerações finais. Eu acho que isto, para aplicar a base, é assim, tudo bem que faz com que vocês não tenham desperdício de produto, como a esponja acaba por fazer um bocadinho porque absorve parte do produto. Isto não absorve nada. Esse é um dos motivos pela qual a gente está a experimentar o preservativo, aplicar a maquilhagem. É como a tal esponjinha de silicone não absorve o produto. Porém, eu acho que com a base eu detestei, a sério. Você não consegue ver daí. Mas o meu nariz está todo a escamar, a base não acertou bem na minha pele, não acertou nada bem. Não dá para espalhar muito bem. A sensação que eu tenho é que isto seca muito rápido o produto na vossa pele. E vocês não têm tempo de o trabalhar e de o espalhar como deve ser. Ele seca muito rápido e não vos sei bem explicar porquê. Não gostei nem um bocadinho do acabamento que isto deu à base, nada mesmo. Já o corrector, eu gostei mais do acabamento com o preservativo do que propriamente quando eu aplico só com o Beauty Blender. Eu acho que deu mais cobertura ao produto e gostei mais de ver como ele ficou na minha pele no final. Embora ainda assim não seja tão fácil de espalhar como quando eu aplico com o Beauty Blender. Mas eu acho que em termos de cobertura, deu uma cobertura mais alta. Talvez por não haver desperdício de produto, não sei. Com o corrector, eu já gostei de ver o resultado final aqui com o preservativo. Se vocês experimentarem e utilizaram o preservativo para vocês aplicarem a vossa maquilhagem, digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Como é que correu para vocês? Se gostaram do resultado, se não. Se foi fácil, se não. Demoraram muito tempo, se não. Eu demorei tipo uma eternidade a colocar a base na cara, mas pronto. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos deste género, deixem-me aqui nos comentários, ok? Se quiserem até podem dar sugestões de coisas que vocês querem que eu experimente. Não se esqueçam de ativar as notificações, ok? O sininho para vocês receberem um mail, uma notificação sempre que eu lanço um vídeo novo. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e eu vejo-vos na próxima semana. Tchau!